Uma esquina perigosa aqui de Pato Branco voltou a registrar ontem mais um acidente. Na Rua Imoré, com a Tapir, por volta das 17 horas, um palio e um azera acabaram colidindo. A condutora do azera sofreu alguns ferimentos e foi socorrida pelo SAMU. Por favor, que o trânsito e a prefeitura tomem uma providência, porque toda semana é um acidente, toda semana é um acidente. Já refiz o muro várias vezes, já morreram pessoas aqui, inúmeras pessoas machucadas e continua essa esquina ao Deus Ará. O estrago nos veículos foram de grande monta.